Que fresca fresca, não fique frescando não, que fresca fresca, não fique frescando não, que fresca fresca, não fique frescando não Muito bonito o senhor, né? Dirigindo embriagado! Quem? Você, rapaz! É eu? Sim! O quê? Olha aqui! Você sabia que 30% dos acidentes são causados por pessoas como você? Ih, rapaz! 30% né? Pois é! Pessoas como você, que bebem e saem dirigindo por aí! Ei, ei, seu guarda! Realmente, meu amigo, eu tô errado! Ei, ei, foi mal aí! Ei, ei, seu guarda! Ah! Você é meu, pô! Eu melei a vara, não foi? Ninguém pode fazer isso, rapaz! Beber e sair dirigindo por aí! Totalmente errado! Beber e sair dirigindo é muito irresponsável! Ei, ei, ei! O que é, rapaz? Ei, ei! Ainda fica fazendo hora comigo, pô! Ei, ei, eu errei! Eu errei! Eu, eu me enjei fora do... Penico! E você sabia que por causa disso, 30% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas como você? E por isso eu vou lhe prender! É, sim, os outros 70% vão ficar soltos, hein? Olha aí, mano! Você é meu, pô! Ha, 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 ha! Ei, eu tô derrendo alguma coisa aí! Ei, eu tô derrendo alguma coisa aí! Ei!